Essa investigação se iniciou no DENARC de Cascavel, no núcleo de lá, e se iniciou no mês de fevereiro. Desde então, nós estamos monitorando esse grupo aqui de São Miguel, de Guaçu, relacionado ao tráfico de drogas. É um grupo que vendia drogas no município, mais especificamente na localidade conhecida como Favela Real. Então, no decorrer das investigações, algumas prisões em flagrante foram feitas, onde foram aprendidas drogas e armas de fogo. E, na data de hoje, a gente deflagrou a operação, cumprindo três mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão. Desses mandados de busca, resultou mais três prisões em flagrante e uma apreensão de um adolescente por tráfico de drogas. E, no decorrer das buscas realizadas nas residências, nós apreendemos 171 porções de cocaína, 2,7 kg de maconha e cerca de R$ 3.000,00. Em uma das residências, em Foz do Iguaçu, que as buscas ocorreram tanto em São Miguel quanto em Foz do Iguaçu, em uma das residências havia um kit, que é conhecido aqui como kit cadeiro, que esse alvo possuía drogas e celulares, que já estariam prontos para tentar ingressar nos estabelecimentos prisionais de Foz do Iguaçu. E aí E aí